Olá, eu sou Anderson Oliveira, jornalista dos portais Avicultura Industrial e Suínocultura Industrial e vou resumir para vocês as principais notícias que ocorreram nessa primeira semana útil de 2020. Surtos de influência aviária de alta patogenicidade têm atingido países com produções avícolas importantes. São os casos de China, Polônia e Índia. No território chinês, o surto foi detectado em um grupo de 150 cisnes na região oeste de Xinjiang. O vírus identificado foi o H5N6, considerado altamente patogênico pelos organismos de saúde. O caso levou ao abate sanitário de 15 animais doentes e outros 15 morreram em virtude da doença. Já na Índia, o vírus que foi reportado em uma fazenda é do sorotipo H5N1 e matou 15.426 aves. Ainda não se sabe a origem do vírus e as medidas de segurança que estão sendo adotadas pelas autoridades do país. Na Polônia, o caso é ainda mais grave e tem deixado o país em alerta. Isso porque houve três surtos confirmados em 31 de dezembro de 2019 em fazendas comerciais. Mais de 42 mil perus estavam nesses locais. Já no último dia 3, um quarto surto foi relatado em uma fazenda com 65 mil galinhas poedeiras. A Polônia é o maior produtor de aves da União Europeia e quase metade da carne produzida é exportada. E produtores de aves de médio e pequeno porte de Las Lagunas, Moca, na República Dominicana, também denunciaram que milhares de galinhas poedeiras e frangos de corte foram mortos, afetados também pela influência aviária. E eles pedem e exigem uma intervenção rápida do governo para evitar que a situação piore. Outros destaques foram as análises sobre os preços de frangos e suínos no Brasil em 2019. Nas Grandes Paulistas, a ave terminada teve um aumento médio de 17,3% em valores nominais frente a 2018. No atacado, em igual período, a valorização foi de 19,8%. Em relação à carne suína, também nas Grandes de São Paulo, os preços recebidos pelos suínocultores ficaram em média 34,8% maiores em 2019 frente ao ano anterior. No atacado, em igual comparação, a alta foi de 35,2%. O principal responsável por isso foi o avanço das explotações brasileiras para a China, que sofre com o surto de peste suína africana. E na Colômbia, para apoiar os produtores, mitigar os efeitos negativos causados pelas variações climáticas que ocorrem nesse início de ano, como geadas recorrentes e altas temperaturas em diferentes regiões do país, o ministro da Agricultura e Desenvolvimento Rural Andrés Valencia Pinzon informou que serão realizados dias de normalização do portfólio com o Banco Agrário da Colômbia nos municípios afetados. E as autoridades do Bali, na Indonésia, proibiram as companhias aéreas de doar alimento para fazendas de suínos, como tem feito até agora, por medo de que sejam infectados pela peste suína africana. Lembrando que foi justamente assim que a PSA chegou ao Brasil, em 1978. Essa é a TV Gessulio, na cobertura do agronegócio. Legenda Adriana Zanotto